E também no Uruguai, Lula recebeu um prêmio que simboliza o histórico de atuação do presidente na proteção do meio ambiente. A premiação foi entregue pela prefeita de Montevideo, Carolina Cossi. Lula destacou a atuação da prefeita para o desenvolvimento do país sul-americano e ressaltou a importância da presença feminina na política. Mais tarde, o presidente Lula se encontrou com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Sobre a viagem, ele defendeu a integração entre os países sul-americanos. Faz apenas 20 dias que eu assumi a presidência do Brasil. E vocês sabem que uma das coisas que me fez voltar a ser presidente é que eu quero construir definitivamente a unidade da América do Sul, a unidade da América Latina e fortalecer o Mercosul para que em Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, que foi agora a Bolívia, a gente pode ser um bloco comercial muito forte para melhorar a vida do povo brasileiro, do povo uruguaio, argentino, Paraguai e de toda a América do Sul.